Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, chegou o momento de estarmos diante do nosso Deus, depois de um dia tão agitado, tão cheio de compromissos, afazeres, preocupações. Esse é o momento em que nós, da família, evangelizar nossa missão. Unimos o nosso coração ao coração do nosso Deus e queremos também nos unir a você para fazermos a oração desta noite. A oração de agradecimento. A oração de filhos que olham para o Pai. A oração daqueles que param por um momento para olhar o que aconteceu neste dia, para perceber, olhar devagar. Já que nós temos um dia tão corrido, desde o momento em que toca o relógio, o despertador, o celular, nós já levantamos tão cheios de afazeres, de tantas coisas, tantos compromissos, tanta coisa na nossa agenda. Agora é hora de parar. Agora é hora de parar. Agora é hora de parar e olhar para o nosso Deus que, talvez durante todo este dia, esperou por nós. Esperou pelo nosso bom dia, o nosso boa tarde, mas agora ele espera o nosso boa noite. Então, neste momento, volte o seu coração para o nosso Deus. Tente se lembrar de tudo aquilo que aconteceu desde o nascer do sol, desde o momento em que você acordou, desde o momento em que você saiu da sua casa, foi para o seu trabalho. Olhe, todas as coisas que aconteceram, as pessoas que você encontrou, aqueles que lhe deram um bom dia, aqueles que você encontrou pelo caminho que você não se dá tão bem. Olhe para as situações, para os acontecimentos, para as coisas boas, mas também para aquelas coisas que não foram tão agradáveis nesse dia, situações difíceis, situações de humilhação, de raiva, de choro, de tristeza, de riso, de saudade, de conversa boa. Olhe para o seu dia, olhe tudo aquilo que você viveu, olhe o que você comeu, olhe o seu trabalho, olhe as pessoas que você viu, olhe os seus pensamentos, as suas palavras, os seus gestos, tudo aquilo que você pôde olhar, pôde ouvir, pôde tocar. Que possamos olhar para o nosso Deus diante de tudo isso que aconteceu no nosso dia e dizer, obrigada, Senhor, obrigada por tudo isso que vivemos hoje. Obrigada por esta oportunidade. Quantos, talvez, não queriam ter tido a chance que nós tivemos hoje de viver este dia. Então, com tudo aquilo que nos aconteceu de bom, Senhor, e de não tão bom assim, nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor esteve ao nosso lado e porque cuidou de nós. E apesar de todos os nossos erros desse dia, as respostas maldadas, as palavras ruins, as brigas, as discussões, as maledicências, as mentiras, as reclamações, os palavrões, tudo aquilo que saiu da nossa boca, mas também que entrou pelos nossos ouvidos, pelo nosso coração, que os nossos olhos viram e que nos levaram a pecar, Senhor. Diante de tudo isso, ainda assim, o Senhor tem um coração de Pai grandioso que nos perdoa. Então, arrependidos, Senhor, nós estamos diante de Ti nesta noite para pedir perdão. Que a Tua misericórdia nos lave. Que o Teu lado aberto, para onde jorrou água e sangue, nos lave, Senhor, nos lave. Nós queremos estar completamente lavados pelo Teu sangue. Nós queremos estar com as vestes alvejadas, brancas, Senhor, para o dia em que estaremos mais perto de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Seu cuidado, pela Sua misericórdia. Obrigada por nos prover tantas coisas, tantas pessoas. Obrigada, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesta noite. Que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila. Que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa proteção, Senhor. Pedimos também a presença da Virgem Maria, Tua Mãe, que é a nossa intercessora. Para que ela também esteja na nossa casa, rodeada pela milícia dos anjos, rogando a Deus por cada um de nós. nos ensinando a ser como ela, orantes, obedientes, silenciosos e cheios de fé. Que seja uma noite de sono abençoada e tranquila. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite. Amém. Amém. Amém.